A CIDADE NO BRASIL Olá, seja bem-vindo à disciplina de comunicação e linguagem. E hoje na unidade 2 iremos trabalhar comunicação verbal e não verbal. Bom, comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal está presente em praticamente todo o nosso ambiente de convívio, né? Social e empresarial é quando a gente fala com um conhecido, com um professor, com representantes, tá bom? A nossa língua, na verdade. A comunicação não verbal seria uma junção do uso da linguagem corporal, utilizando gestos, expressões faciais, postura física, com tudo o que envolve simbologias, tá bom? A gente pode colocar aqui também a linguagem de sinais brasileira. Soltz, ele afirma que existe uma língua desde os primórdios. Nascemos com ela já imposta. Ela é feita e muito bem definida por seus usuários. Ela é o comum em todos os seres humanos. E já a linguagem é a maneira própria de exprimir-se de um povo, de uma área geográfica, linguajar, falar, fala, dialeto, tá bom? Existem essas duas diferenças aí. Bom, a língua falada e a língua escrita. Para a terra, a língua falada é a recepção online, isto é, falante e ouvinte estão presentes no ato da comunicação, facilitando a interação. Bom, a língua falada, ela é uma linguagem, podemos dizer, a grosso modo, popular, uma linguagem mais coloquial. Ela não precisa necessariamente seguir a norma padrão da língua portuguesa. A forma que conversamos com nossos familiares, nossos amigos, é uma linguagem bem mais tranquila, sem necessariamente seguir uma estrutura normativa da língua, tá bom? A gente se sente até melhor, podemos dizer assim. E a língua escrita, ela não é uma mera transcrição da língua falada, tá bom? Ela segue algumas estruturas, algumas normas da língua portuguesa. Ela constitui e exige um tratamento especial. E é necessário entender que a língua escrita não é totalmente sólida, tá bom? A gente, falante da língua, a gente percebe que a língua é uma língua viva. A gente não fala igual falava há 70 anos atrás, há 50 anos atrás. Você percebe que tanto na língua falada e como na escrita, ela vai se moldando e atualizando no decorrer do tempo, tá bom? A gente percebe aqui algumas diferenças da língua falada e da língua escrita, tá bom? Vou falar alguns aqui somente. A gente percebe que a nossa fala, ela é contextualizada, a escrita já não é. Ela é redundante, a escrita já é condensada. A língua falada é pouco elaborada. A língua escrita já é mais elaborada devido a seguir as normativas da língua portuguesa, tá bom? Então, a língua falada tem predominância de frases curtas, simples ou coordenadas. E a língua escrita tem uma predominância de frases complexas com subordinação abundante. Ou seja, para a gente ter que escrever, a gente precisa trabalhar um pouco, ter mais contexto, né? Ter mais trabalhinho aí para poder sair um texto mais elaborado. E o exemplo final é que a língua falada não é normatizada e a língua escrita já segue os padrões, né? Já é normativa, tá bom? Essas aqui são as referências. Espero vocês na próxima aula. Forte abraço! Educação à distância. Mudando realidades. Educação à distância. Educação à distância.